Olá gente mais uma receita tá e essa receita aqui é que me pedir para fazer um sabão que não fosse com muita soda e que ele clareasse então eu vou colocar uma super barra de vênish aqui ó tá é um tiramanchas multiuso né com enzimas vou colocar duas barras de sabão glicerinado tá a marca vocês já estão vendo então eu vou ralar e se tiver ralado a gente vai continuar a receita tá vou ralar aqui dentro e eu vou fazer receita aqui dentro mesmo e vou ver uma maneira para que ele possa ficar bem endurecido porque as pessoas pedem que faça um que dê para lavar roupa e lavar louça tá não sei se eu vou conseguir fazer para que possa lavar louça também já que a intenção aqui é para roupa vênish clareador entendeu porém é eu posso fazer um outro um pouco assada também para você poder lavar sua louça o ideal é que a gente possa usar né seja multiuso como esse aqui ele fala multiuso mas multiuso em relação a cores de roupa né então eu vou tentar fazer tá bom gente vou ralar bem devagar então pedir o filho para ralar e volto já já com vocês olá gente olha só mostrei a vocês tá o sabão glicerinado e pê que eu ia ralar tá já ralei duas barras e o vênish eu falei que eu ia tentar fazer um sabão em barra clareador eu digo clareador porque até eu mesmo aqui a minha água de poço vocês sabem disso já falei então quando de prato fica meio difícil tem que colocar usar muito cloro e então eu não quero ficar usando porque aí o tecido fica frágil fica né então eu vou tentar fazer um sabão barra que a gente possa lavar mais indicado gente para lavar roupa tá tava pensando eu acho que vocês devem até ver no começo que eu falei que as pessoas estão pedindo mas que pudesse ser dos dois lados mas hoje eu acho que não vai ser possível tá então eu vou colocar aqui eu deixei separado aqui ó 100 gramas de bicarbonato de sódio que eu vou dissolver em água eu deixei 15 de 15 e 20 ml de lauril sabendo que a espuma faz mal meio ambiente mas a pessoa pediu que fosse um sabão que não sei que as pessoas bem na espuma lógico a gente pensa logo que é melhor quando não espuma a gente pensa que não tá limpando né que a gente assim a filha sempre falou com a mãe a gente come com os olhos não é porque primeiro que a gente come ela queria dizer que ela pegava as coisas porque ela achava bonito mas depois ela se decepcionava com sabor entendeu e é a mesma coisa que o sabão e eu vou colocar também aqui clorativo tá gente vou colocar eu vou ver se coloco duas colheres para poder é branquear mais eu vou tentar eu vou tentar isso aqui é uma fórmula para o laboratório que a gente está fazendo tá então vocês já sabem então tem ali 100 gramas de bicarbonato 15 a 20 ml de lauril para poder dar espuma eu vou colocar duas colheres da do clorativo tá e vou separar dois litros de água mas não sei se você para se eu vou colocar os dois litros de água não tá gente eu vou colocando conforme eu vejo necessidade se tiver a necessidade de aumentar como disse ao laboratório para a gente poder fazer um sabão em barra aqui a gente está fazendo a fase inicial tá para ver se a gente consegue fazer depois se alguém quiser para vender alguma coisa assim aí eu vou formular uma quantidade maior tá bom assim eu vou pegar água para a gente poder derreper olha gente vou colocar 700 ml de água de água fervente tá estou vendo aqui quente a gente está instalando um pouco para ficar bem vou fazer aqui na bacia mesmo que eu não posso ficar próximo a nada muito quente né você já sabe da minha condição então eu vou bem devagar aceitando o conselho de uma das minhas amigas que eu chamo amigas né ela falou assim andré quando for assim para não dar bolo você deixa o sabão paradinho que ele vai dissolver para você não ter que usar o mixer tá então vocês estão vendo que a quantidade de água não foi suficiente para poder cobrir o sabão então eu vou pegar mais água lá para colocar para a gente poder derreter eu vou deixar paradinho como eu escrevi o nome dela mas eu acabei esquecendo você acha que adriana ela falou andré deixa paradinho eu vou dar uma olhadinha no notebook ali e vejo o nomezinho dela andré deixa parado não fica mexendo que ele dissolve é assim tô preocupada só com vênis aqui né porque eu não tô acostumada a deixar ele assim paradinho não sei que 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 bicho pode dar mas qualquer forma o mixer tá aqui logo perto a gente não perder o material né vou pegar mais água gente ó tô colocando mais 400 ml tá como eu disse botei dois litros para pv então aqui tem um litro e 100 ml um litro e 100 tá bom e a gente vai mexer até dissolver tá ou deixar paradinho já que eu tenho que ficar tinha né como a nossa amiga falou me disse eu vou dar uma olhadinha no notebook para ver o nomezinho dela tá assim que se a gente tiver derretida a gente volta bom gente eu já vi o nome dela é a adriana mesmo como eu falei tá é a adriana lustosa então tá aqui adriana deixei paradinho tá ainda tem alguns pedacinhos mas dá para dissolver mas ficou assim ó agora papo aparece até que eu tô fazendo um bolinho tá obrigada adriana tá bom é a adriana lustosa ela deixou uma dica para mim ela falou assim vou deixar uma dica me deu tchauzinho e desejou que deus me abençoar se desejo mesmo para você tá bom gente com restante dos 900 ml de água que eu vou ter hoje que estão lembrada tá eu vou dissolver aqui o bicarbonato vocês não estão vendo mas eu vou mostrar pra vocês já já tá o bicarbonato tá fermentando porque a água está quente eu vou deixar colocar ele por último minha colherzinha que tava mexendo eu já vou colocar gente aqui o lauril tá ó já tô misturando o lauril pra esfumar o bicarbonato tá aqui eu vou deixar ele tá aqui em processo de fermentação tá subindo aqui uma espuminha então eu vou deixar ele ali eu vou deixar aqui para que vocês possam ver tá eu já tenho outro vasilhame ali porque eu acho que esse aqui vai ser não vai ser suficiente para deixar o sabão um tamanho ideal entendeu a barra de sabão esse aqui é um pouquinho grande teria que ter colocado uma quantidade maior se eu quisesse eu tenho uma outra forma menor tá e vou abrir agora o clorativo consegui consegui com essa colherzinha aqui mesmo vou colocar uma duas de cloro tá gente cloro ativo ó gente tá tô mexendo vou deixar para botar o bicarbonato por último dá um cheirinho super gostoso vamos lá para os 900 ml de água só que não são 900 porque aqui só que tem 100 ml tem deixa eu ver quanto ml que tem aqui que ficou aqui tem 180 então tem 720 aqui não vou colocar tudo vou colocando aos poucos tá gente não tô fazendo com água fria estou fazendo com água fervente mesmo tá tá e você já sabe que eu vou transferir para esse outro vasilhame aqui menor aqui atrás para o sabão ficar numa altura legal tá se eu achar necessário botar um pouquinho mais de água gente eu vou colocar bota água para ferver ali rapidinho tá tá tô aqui fazendo conforme a dica da Adriana gostosa deixar paradinho deixei não levei ao fogo não então até não posso né fazer esforço então eu vou lá botar um pouquinho mais de água porque eu acho que não vai precisar tá gente vocês vão ver agora eu tô transferindo para o outro vasilhame tá um pouquinho menor para ver se fica com a altura apesar que eu mandei eu mandei não eu fui lá e coloquei água né nem comandar ninguém agora veio um bichinho aqui ó que não foi convidado vocês estão vendo aqui tem grilo tem tudo a gente tem que tomar cuidado um monte de convidados que a gente não deseja né vocês estão vendo aí a minha câmera girando sozinha virou automática de vontade própria ó parece que tá com uns bololuzinho gente mas não tá não tá ó não sei se não tá dando para vocês verem eu vou baixar mais segurar para ela não virar tá agora vou acrescentar o bicarbonato tá aqui ó gente ó bem devagar ele não se dissolveu totalmente vocês devem ter visto quando eu mostrei que meu aqui onde eu moro você tem um fogão fogão tem que durar três anos ele dura um e meio e aqui a marizinha então tudo aqui fica um pouquinho diferente gente vocês vejam que eu não coloquei tudo tá e o visitante voltou olha eu tirei ele forte mesmo vou colocar o restante da água ai pra falar assim ai André mas tá com aparência bom gente isso aqui é um laboratório né tá aparecendo até que depois que a gente colocou o bicarbonato tá vendo tá dando uma branca os brancos senta por cima assim tá ficando meio né não é pra girar não camela pode ficar aqui isso e Adriana ó derreteu agora eu vou dar uma batidinha com o mixer porque pra não embolar né porque senão nosso sabão vai ficar um sabão assim feio né até onde deu eu fiz aí agora vou ter que dar uma outra batida porque eu não posso bater com força né não acabar sendo repetitivo eu vou pegar o mixer então e vou dar uma batidinha pra ele poder ficar bem homogêneo tá porque eu botei o bicarbonato ele já começa a dar outra textura engrossa quando é líquido a gente vê que ele já fica mais espesso aqui que ele é né eu não levei ao fogo fiz como a Adriana ensinou né tô fazendo sujeira aqui na mesa ainda bem que vocês não viram então eu vou pegar o mixer gente vou dar uma batidinha pra que eu não vou deixar vocês escutarem barulhinho né então tá aqui no mixer tá vou usar agora tá bom tá colocando aqui e assim que eu acabar de dar uma batidinha ele ficar mais homogêneo tá ó vocês verem que eu vou bater tá bom só um pouquinho gente ficou igual um suspiro ó depois que eu bati com o mixer eu vou eu não coloquei ainda todo o bicarbonato tá tá aqui ó vocês estão vendo tem 50 ml ainda e eu peguei mais 500 ml de água eu vou acrescentar porque como ele tá feito um suspiro a minha preocupação é que ele não tem aquele peso e fica aquela coisa bem levezinho vocês já viram aquele sabão assim que a gente pega não tem nem peso direito entendeu então eu vou continuar mexendo aqui vou ter mais 500 ml de água mas eu já estou colocando aos poucos né porque eu tô fazendo um vasilhame pequenininho pra gente poder fazer um sabão um pouquinho altinho eu vou dar uma outra batidinha com o mixer pra poder misturar vocês estão vendo que ele tá bem já bem no ponto eu só vou botar esse enchancho de água pra ele não ficar aquela coisa fofinha se houver separação a câmera quer virar de qualquer jeito quer mostrar pra vocês o material do outro sabão que eu vou fazer então eu vou bater com o mixer ou vou continuar mexendo assim mesmo vocês estão vendo que tá cheio de bolotinha né ó tá vendo ficou bem agora ficou do jeitinho que eu quero ó vou só dissolver essas bolotinhas aqui como a água tá fervendo vai dissolver rapidinho eu não quero que vocês fiquem ouvindo o barulho do mixer porque aí é uma benção né vocês sabem disso mas olha aqui ó a colher já tá o sabão já tá envelhecendo nela já tá eu vou dar outra batidinha aqui com o mixer vocês fiquem vendo aí ó gente quem não tiver mixer já me perguntaram Andréia não tem essa maquininha que você tem pode bater no liquidificador tá bom eu vou usar outra colher agora porque nem colher tipo uma espumadeira tirar o convidado não não foi não foi convidado que entrou penetra né não é nem convidado né então vocês estão vendo aqui gente mudou ó eu até sujei aqui ó pro mixer já endureceu ali na mesa viu como é que ficou branquinho então eu não vou mexer muito mais só vou ajeitar aqui ó já se eu ficar mexendo aqui eu vou estragar o sabão tá então eu vou deixar descansar pra gente poder cortar ele ao que tudo indica ele ficou do jeito que eu queria tá pra gente poder clarear nossa roupa eu principalmente eu preciso muito gente porque a minha água aqui vocês sabem que só é uma benção né vinda do céu mesmo literalmente eu espero chover pra poder ir pro poço pra poder pegar só mesmo pra poder cozinhar e tudo que eu né então gente eu vou ajeitar aqui ó nem posso mexer mais ó já tá endurecendo tá eu tirei as bolotinhas que estavam e a gente agora vai esperar secar tá até amanhã então e a gente volta um beijão Olá gente mais uma vez olha o nosso sabão tá quase eu digo quase seco porque porque ele leva um certo uns três dias mais ou menos pra poder ficar bom vocês sabem que eu sou ansiosa então eu tirei ele pra cortar e mostrar a vocês e nós ainda podemos aperfeiçoar eu vou fazer isso com vocês depois tá agora nós vamos desenformar eu espero que ele saia inteirinho saiu olha gente como ele ficou como eu disse foi a pedidos pra fazer um clareador com pouca soda né eu fiz eu fiz com a soda só do sabão eu vou até pegar uma barra de sabão aqui pra poder fazer a medição porque eu vou nem abrir só que vou mesmo fazer a medição que eu quero cortar desse tamanho aqui vocês estão vendo que ele ainda tá macio ah peguei a faca abençoada vamos lá cortar correto então se vocês observarem ó ele tá bem macio ele tem que esperar bem mesmo pra ele poder pra gente poder usar ó ele não está ruim parece até um queijo né gente olha que coisa bonitinho porém olha aqui como é que ele fica ó tipo borrachudo ó então por isso que às vezes há necessidade então me pediram não coloca sal não coloca outro não coloca isso não coloca aquilo a gente pode não colocar mas a gente vai ter mais dificuldade até mesmo acredito eu que não uso né gente eu vou cortar aqui um pedacinho pra vocês verem ó ele não está seco ainda tá gente ele está ainda meio úmido tem que deixar tem que deixar ele secar mais tá fazer espuma a gente sabe que ele faz eu vou fazer o teste pra vocês tá da espuma vou trazer um potinho aqui com água mas nós também vamos fazer o aperfeiçoamento dele porque ele ficou bom nós sabemos que tem que deixar ele não precisa ter aquele processo de cura de 15 dias mas alguns dias nós temos que deixar ele sabe que eu estou antecipando aqui mas estão vendo que ele está bonito muito bonito tá parecendo um queijo tá ele não secou ainda totalmente não passou 24 horas não passou 3 dias como eu falei eu vou sempre cortar uma fatia assim porque ele parece a queijo ó tá parecendo até um queijinho mas nós precisamos de sabão consistente então as vezes eu recebo certas mensagens então eu estou fazendo esse sabão aqui pra poder as vezes a pessoa compreender ela não compreende ah você cadê o negócio que eu te pedi você não colocou então eu estou fazendo agora pra que eu não não precise mais ver esse tipo de mensagem lá ah eu te pedi e você não fez não é que me pediu e eu não fiz olha como é que vai ficar então eu estou fazendo pra te mostrar ele não vai ficar tão consistente e nós pra lavar roupa a gente nós precisamos ó aqui ó de consistência no sabão ele vai fazer ó aqui ó se bobear vai fazer espuma aqui ó já tá fazendo entendeu mas nós precisamos de consistência então nós vamos aperfeiçoar esse sabão aqui ele diz tá bom tá tá bom sim funciona funciona sim faz espuma a gente tá até vendo aqui ó na própria mão sem 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 é água ele tá fazendo eu vou pegar um pouquinho de água aqui pra mostrar a vocês só um pouquinho gente olha só eu não peguei nada de coisa branca nada não porque eu vocês sabem que eu não posso tá me esforçando mas pra que vocês vejam que ele faz espuma assim a espuma ó bastante então você pode pegar e lavar a louça bom tem um pouquinho de água sanitária que nós sabemos então o ideal é que ele lave né ó espuma tem e ele faz efeito sim tá não está com aquele cheiro ruim não está com cheiro de água sanitária tá mas eu quero fazer o aperfeiçoamento dele eu quero ver ele mais enrijecido não quero ele assim molezinho não ele tá bom tem que deixar mais um ou dois dias você vê como é que ele ficou bem branquinho né se a gente quisesse falar que ele é de cor podia falar mas não é glicerinado com vênish e com o cloratinho que eu coloquei né e o bicarbonato então ficou bem branquinho então aqui gente eu vou fazer vou tentar fazer o aperfeiçoamento dele eu vou mas não nesse vídeo senão o vídeo vai ficar muito comprido tá eu vou dissolver ele novamente e vou acrescentar outro ingrediente pra gente ver se consegue deixar ele mais enrijecido aí eu vou explicar a pessoa que me fez a pergunta porque que porque que você não faz um sabonê um sabão assim assim assado eu ainda não aprendi eu estou tentando tá então o que eu consegui fazer foi assim aí você vai ter que esperar bastante dias pra ele poder secar se você não se incomodar você vai usar esse se não nós vamos fazer outro a partir desse aqui vamos aperfeiçoar porque tem gente vai falar assim ah eu não gostei desse então a pessoa que não gostou desse ela vai poder aperfeiçoar e transformar no outro tá certo assim não é que não ficou bom ele ficou bom gente tá bom tá bom ó ó ó mas ele demora pra poder ficar no ponto eu sou do tipo que gosta de pegar a coisa logo e sair usando né isso é ruim mas como esse aqui não tem soda aquela grande quantidade de soda só a soda do sabão tá então ele ficou bom funciona então você que me pediu pra eu fazer eu fiz mas ele fica nessa consistência aqui eu chamo de borrachudo parece ser borrachudo né apesar de que aqui não que ele não desmancha mas é porque ele ainda não secou não tem nem 24 horas ainda né e ele é diferente então gente nós vamos aperfeiçoar esse sabão mas em outra receita somente pra explicação porque aqui eu tô dando tô fazendo de acordo com o que me pediram tá bom esse sabão aqui ficou bom sim é um sabão em barra sem soda pra branquear a roupa tá mas a gente tem que esperar uns dias de 3 a 5 dias pra ele poder ficar bem sequinho mesmo pra poder usar aí vai vir outra pessoa com certeza eu não gostei porque ele fica assim assim assado tô falando porque eu sei que anotam lá no canal nas mensagens então pra essa pessoa que não vai gostar de ficar esperando eu vou aperfeiçoar ele eu vou botar ele vou derreter em água quente tá e vou fazer um outro sabão desse aí pra que a pessoa possa aprender a lidar a André fez uma receita que eu não gostei muito mas eu não vou perder o material eu vou aproveitar e vou fazer outra tá bom assim gente então um beijo bem grande pra vocês e bom início de semana tá tchau ae e aí tchau tchau